Não consigo parar de pensar em ti Não consigo parar de pensar em nós Esse teu party me deixa louquinho Não consigo ficar sozinho Amor, amor Tá contigo o teu party, o teu beijo Não sei o que me deste Só sei que todo dia abenço no que vivemos E no momento que nós passamos Ai ué sherry, juro já não há ninguém Com aquele teu toque mágico que só você tem Ai ué sherry, juro já não há ninguém Com aquele teu toque mágico que só você tem Só me faz lembrar O teu toque, o teu beijo, o teu party Ai ué mamãe, tua boca, as tuas curvas Ai ué mamãe, o teu toque, o teu beijo, o teu party Ai ué mamãe, tua boca, as tuas curvas Ai ué mamãe, ai ué E se teu party me deixa louquinho Não consigo ficar sozinho Amor, amor Amor, amor Tá contigo o teu party, o teu beijo Não sei o que me deste Só sei que todo dia abenço no que vivemos E no momento que nós passamos Ai ué sherry, juro já não há ninguém Com aquele teu toque mágico que só você tem Só me faz lembrar O teu toque, o teu beijo, o teu party Ai ué mamãe, tua boca, as tuas curvas Ai ué mamãe, o teu toque, o teu beijo O teu party, ai ué mamãe, tua boca, as tuas curvas Ai ué mamãe Ai ué mamãe, tua boca, as tuas curvas